E mais uma pessoa morreu vítima de um acidente de trânsito registrado na noite de segunda-feira entre um carro e um caminhão na rodovia Deputado Jorge Maluli Neto, em Clementina. A gente falou sobre esse caso aqui no nosso SBT Interior. Com essa, sobe para três o número de mortes. O jovem de 21 anos sofreu traumatismo crâniano encefálico hemorrágico e estava internado na Santa Casa de Aracatuba. Bom, cinco pessoas estavam no carro no dia do acidente. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista do caminhão não teria conseguido desviar do carro que fazia uma ultrapassagem. Os dois motoristas jogaram o veículo para o mesmo lado da via e bateram de frente, como a gente está vendo. O motorista do carro tinha 37 anos e um outro passageiro tinha 29. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. Então, são as outras duas vítimas três com essa que morreu agora. Bom, um dos passageiros segue internado em estado estável na Santa Casa de Aracatuba. A outra vítima, que é uma mulher de 32 anos, teria também sido encaminhada para a Santa Casa. Mas o detalhe, gente, é que não há registro de atendimento dela, ou seja, não tem a informação atualizada sobre esse caso. Então, vamos lá.